No meio de novos heróis, novas atualizações, novos mapas e novos eventos, é claro que de vez em quando desenvolvedores vão deixar passar alguma coisa no meta ou o balanceamento de algum herói específico. E aí galera, aqui é o Lion da Central e hoje eu estou aqui com o White e iremos debater algumas mudanças que a Oriza vai estar recebendo nas próximas atualizações. E aí White, tudo já contigo? Tudo jóia cara, vamos falar sobre a Oriza então hoje. Então pessoal, como vocês sabem, estamos tendo grandes novidades no Overwatch, teremos a volta dos jogos de verão 2017, no próximo dia 8. Se você não está ligado nessas notícias, clica no izinho que está aparecendo aí na sua direita em cima e ele vai te levar para alguns vídeos do canal, incluindo o vídeo sobre uma atualização que está rolando no RPT, o Reino Público de Testes do Overwatch, que são 4GB que a gente vai estar discutindo também sobre o que se trata essa mega atualização, você pode estar checando esse vídeo também aí nesse izinho. Mas enfim, a gente teve um post do Jeff Kaplan no fórum oficial do Overwatch, que a gente vai contar para vocês porque isso tem a ver com a Oriza. Bem, no post onde um jogador de Overwatch diz, A Oriza precisa de um mega buff, Blizzard, por favor, é hora de mostrar um pouco de amor para essa personagem. Bem, eis que nosso deus Jeff Kaplan respondeu ao post dizendo, A gente não acha que ela precisa de fato de um mega buff, nós estamos testando algumas mudanças e algumas melhorias pequenas nela, e desculpe por não dar detalhes, mas estamos testando algumas coisas novas por hora e a gente não pensa que essas coisas vão ficar para sempre. Em geral, sentimos que ela não está tão desbalanceada, mas também não está no local ideal ainda. Ou seja, o que o Jeff quis dizer com isso é que eles estão fazendo algumas mudanças, estão testando algumas novidades para a Oriza, muitas delas não vão ficar, mas eles também concordam que ela precisa de ter uma mudança, um ajuste aí, porque ela ainda não está ideal. E de fato, acho que a gente concorda que ela não está na melhor das posições, começar com meta, né? A gente está num meta de dive, dive combos, então a gente vê Winston, a gente vê D.Va indo para lá e para cá, heróis rápidos com muito dano para poder fazer plays rápidas com supremas rápidas e poder limpar os objetivos. Então, de fato, o Reinhardt e a Oriza, que são os dois tanques âncoras do Overwatch, estão meio que em uma posição desfavorável no momento. Eu também discordo que a Oriza precisa de um mega buff, eu acho que ela é um dos heróis mais balanceados do jogo. Claro que mudando algumas coisas nela, ela vai melhorar bastante, mas se você for ver em atualizações passadas, a Oriza recebeu uma mudança no seu escudo, né? Quando ela usa o escudo, eles diminuíram um pouco o cooldown, então meio que você sempre tem escudo, isso é uma boa coisa para ela, porque, por exemplo, o Winston, um tempo atrás, tinha esse problema que ele usava o escudo e depois você tinha que esperar acabar o escudo dele para começar a reduzir o cooldown para você usar de novo, e isso era horrível. Então, modificaram isso no Winston e melhorou bastante o macaco, até porque estão usando bastante ele agora e o escudo é um dos motivos, né? Porque num meta que você não tem um Reinhardt e num meta que você não tem uma Oriza como âncora, você precisa ter heróis que consigam bloquear um pouco de dano. Por isso aí entra o Winston com a sua barreira e entra a D.Va com a matriz de defesa, né? Não dá para negar que um grande vilão dessa situação toda, de fato, é o meta, ele é o verdadeiro motivo gigante da gente não estar vendo tanto o Reinhardt, tanto a Oriza no momento, e apesar da gente sempre falar que o meta é uma coisa que sempre está mudando, daqui a seis meses, sei lá, o pessoal pode estar todo mundo voltando a jogar de Reinhardt, não dá para negar que a Oriza podia ser um pouquinho melhor, tanto é que, como você falou, eles melhoraram os escudos dela. E aí a gente fica pensando, o que será que vem por aí? O que será que eles vão ajustar? Eu realmente acredito que a Blizzard podia dar uma melhorada, por exemplo, na arma primária da Oriza. Eu creio que o projétil é muito lento, apesar de causar um dano decente, ter um número gigante de balas, a velocidade do projétil é muito lenta, você acaba perdendo muitos, muitos tiros por causa dessa velocidade, e por causa disso você também acaba morrendo. Então eu acho que seria válido uma mudança na arma principal dela para ficar um pouco mais ofensiva. É, eu também concordo que mexer um pouco na arma primária seria uma boa coisa, até porque o tiro secundário dela, o que junta os players e deixa um pouco de slow, esse eu acho que não precisa mudar. É mais o tiro primário mesmo, o secundário eu acho que está ok. O escudo dela foi modificado há pouco, e eu já falei que está ótimo, na minha opinião não precisa mexer no escudo mais. E eu acho também que o fortificar dela é uma skill que está ok, ela consegue counterar várias coisas e diminuir um pouco do dano que ela recebe, né? Então juntamente com o escudo, o fortificar faz uma boa dupla. Exato, é com isso em mente que a gente acaba chegando em outra coisa que a gente crê que a Blizzard precisa melhorar na Oriza, que é, de fato, a sua habilidade suprema. Então, o que acontece? A habilidade suprema da Oriza é uma coisa difícil, pelo fato de que, por ser um objeto, um objeto que fica parado, você precisa saber posicionar ele no local e no momento certo, para poder ter um efeito positivo na sua equipe. Dependendo da posição, você não acerta ninguém para poder ajudar, dependendo da posição, você é um alvo fácil. E o mais importante, ele é destrutível. Então, além dele ter um tempo de existência, ele ainda é facilmente destrutível. Você pode pegar dois sets de tiros com a Tracer, se eu não me engano, e você já destrói a habilidade suprema da Oriza. Então, ela sofre muito na habilidade suprema, e eu acho que esse é um dos principais fatores dela não estar sendo selecionada tão fortemente neste meta, nessa situação atual do Overwatch, já que é uma ult facilmente counterável. Eu acho que algumas mudanças poderiam ser feitas nessa habilidade suprema, como, por exemplo, aumentar a vida útil dessa habilidade, ou então aumentar a duração da habilidade. Ou mesmo, talvez, reduzir a duração da habilidade, e aumentar, por exemplo, deixá-la invencível. Já pensou nessas mudanças? É, eu acho que seria interessante a gente pensar na Ultimate da Oriza como se fosse uma Ultimate de outro herói, né? Por exemplo, esse amplificador dela poderia ficar 4 a 4 segundos e meio indestrutível. Pelo menos ninguém ia quebrar, e ela ia ter um tempo razoável, não tanto, né? Porque não adianta botar 10 segundos e deixar indestrutível, que vai ficar roubado demais. Por isso que eu tô falando. Entre 4 segundos, 4 segundos e meio indestrutível, eu acho que ficaria ok, seria uma Ultimate, por exemplo, do Genji, que dura 4 e meio, né? 5 segundos. Então, eu acho que não ficaria tão roubado e melhoraria o Ultimate dela. Uma solução elegante que a Blizzard já utilizou foi com o gerador de escudos da Symmetra e o teleporter da Symmetra, que é adicionar uma vida de escudos à habilidade suprema dela. Então, você pensa a habilidade suprema da Oriza com vida de escudos. Seria uma grande possibilidade de você poder manter a sua suprema viva por mais tempo. Vamos supor que tem um Genji safadinho causando dano. Você pode virar, ficar na frente, tancar, e a vida da sua suprema vai se repor depois de um tempinho. Então, é uma possibilidade da Oriza ter uma suprema muito mais dinâmica, muito mais útil em diversas situações do jogo. Em questão de Jeff Kaplan e Oriza, é basicamente essas as novidades que a gente tem pra trazer pra vocês. Lembrando que os jogos de verão começam dia 8. Então, se você não sabe de todos os detalhes, deixa eu dar uma checada em outros vídeos da Central. Estamos também no Central Point e no Central News, sempre cobrindo as últimas novidades, tanto do Overwatch quanto do mundo geral dos games. Então, é só dar uma passada ainda em outros vídeos da Central pra você conferir esse material incrível. Lembre-se de se inscrever pra não perder nenhum upload, e de clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Estamos em diversas redes sociais, como o Facebook, o Twitter e o Discord. Temos também a criação do novo Instagram da Central, Então, se você tiver interesse, é só checar os links aí na descrição deste vídeo, beleza? Pessoal, aqui foi o Lion e o White da Central. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.